Sim, elas já estão encerrando. Hoje é o último dia, os pais estão realizando a inscrição. Aí é só nos procurar aqui na Secretaria Paroquial. O curso vai ser no dia 22 do 9, começa às 7h45, no período da manhã e se estende até às 11h da manhã. O que é necessário para realizar as inscrições? Os pais devem nos procurar na Secretaria Paroquial, no período comercial das 7h às 11h30. E da 1h às 5h30. E os documentos? Os documentos necessários para a inscrição do batismo, RG, documentos pessoais, RG, CPF, Certidão de Nascimento da Criança. Tem uma taxinha que a gente pede. E como que funcionam os encontros? Os encontros são programados durante o ano. Aí a equipe de batismo já prepara as datas e durante o ano, todos os dias, os pais podem estar nos procurando na Secretaria Paroquial para estar realizando a inscrição. Então, vamos lá.